A Cidade da Ciência, maior tenda do encontro anual da SBTC, parou para acompanhar a passagem da banda de frevo. Os bonecos gigantes, tradição do estado de Pernambuco e símbolo do carnaval, homenageiam grandes cientistas brasileiros, como Milton Santos. O evento também recebeu a visita da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A reunião anual da SBTC é sempre um ponto alto de afirmação da produção científica e tecnológica brasileira. E eu fico feliz de poder estar, tendo a oportunidade de, como primeira mulher ministra da Ciência e Tecnologia, poder partilhar, ajudar, aquecer, estimular esse momento de reconstrução nacional que o presidente Lula tanto pretende. E com a certeza que nesse encontro aqui em Curitiba, essa visibilidade e essa diversidade que é produzida pela ciência, consegue ter mais alcance das pessoas. Também a SBTC tem o papel de popularizar, tem o papel de divulgar essa rica produção científica. Então, viva a ciência, a ciência voltou ao Brasil e nós estamos aqui para resolver, através da ciência e da tecnologia, vários desafios nacionais. Na tarde desta quarta-feira, a ministra encontrou representantes da FINEP, CNPq e instituições de ensino superior para falar de investimentos na área. A UFPR também esteve presente. E realmente trazer a CAPES, a ministra, o ministro da Educação, todas as autoridades para conhecer a nossa instituição, de fato, como é, como ela é e para que cada vez mais a ciência e a tecnologia sejam reconhecidas pela comunidade.